Boa tarde a todos os seguidores do São José News. Estamos na localidade das Areias, em São José do Vale do Rio Preto, juntamente com o prefeito Gilberto Esteves, para falar sobre a ponte que está sendo construída aqui. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Brauler, e boa tarde, seguidores do São José News. Prefeito, podemos ver que a obra está avançada. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do que já foi feito aqui. Brauler, aqui já foram feitas as duas fundações dos dois lados, as cabeceiras também da margem esquerda, que é ao lado de São José e aqui da margem direita do Rio Preto, também já está pronta. E nós agora vemos aqui ao fundo uma peça chamada treliça, que em algum momento, quando ela trafegou pela cidade, as pessoas pensavam que já era a ponte. Não, é uma ferramenta onde vai correr o vigamento para ser apoiado sobre as bases, sobre as fundações e o prosseguimento da obra depois, com o assentamento dos tabuleiros. Então, essa peça amarela aqui ao fundo chama-se treliça, onde vai correr o vigamento. Prefeito, o que ainda falta para a ponte ficar pronta? Vamos colocar agora as vigas, o vigamento central, que tem 30 metros, o vigamento aqui da margem direita, que tem 9 metros, e vamos pôr o tabuleiro. Então, praticamente, isso é a obra da ponte que foi contratada. Também a parte das laterais, dos guarda-corpo, e a cabeceira de cá ainda está em detalhe ainda, se vai ter um muro de gabião, enfim, qual vai ser a obra a ser aplicada aqui. Mas o que falta é bem pouco agora. Prefeito, o senhor já disse em outras oportunidades a importância dessa ponte para as localidades de Morro Grande, Glória, Roçadinho, Ventania e da própria localidade das Areias. Mas para as pessoas que ainda não conhecem sobre essa obra, gostaria que o senhor falasse essa importância para esses moradores. Essa obra, Brauler e seguidores, ela tem uma importância regional. Claro que, primeiro, a importância dela é para dar mais uma via de acesso para São José do Vale do Rio Preto, de modo especial para essa região central, ali de Águas Claras, a parte sul da cidade, também essa região produtora aqui, que é Morro Grande, Roçadinho, Glória e até parte da Ventania. Então, é a de grande importância, mas é a de importância regional. As pessoas que vêm aqui de Terezópolis, às vezes há uma obstrução da rodovia, seja no trecho em sentido a Terezópolis, seja no trecho em sentido além paraíba, é mais uma opção de fuga dos motoristas. E claro que ela é uma via secundária, uma via municipal, mas também tem essa importância. Então, a gente está há 10 anos esperando essa obra, quando caiu aquela ponte rudimentar que tinha aqui, mas ela é de fundamental importância, por ser também uma ponte toda estruturada, com capacidade para ganhos de toneladas, parece 40 toneladas, então é de extrema importância. Prefeito, por último, qual o prazo para terminar ela? Ô, Brauler, segundo a construtora, o que falta aqui hoje não passa de 60 dias para ficar com o ruído, porque ela é uma ponte que é premoldada, então a parte de vigamentos e tabuleiros vem pronto da fábrica que é ali na Baixada, Guapimirim, Magé. Então, chegando o vigamento, quando os tabuleiros, aí é um concretozinho de junção, o guarda-corpo, que também já vem pronto e é chumbado ali no local, eu acho que os 60 dias é para a gente já estar passando por ela. Tá ok, prefeito, a gente agradece pela entrevista, pela atenção, e por falar um pouquinho dessa obra para a população. Obrigado a você, Brauler, e ao São José News, por essa oportunidade de nos comunicarmos com a nossa população, principalmente nesta obra que é um sonho da cidade de longa data. Tá saindo, né, prefeito? Tá saindo, vai ficar pronta já.